Salve rapaziada, tô aqui, eu, Batata, né, pra mais um vídeo aí pra vocês, né, repercutindo todos os acontecimentos aí que envolvem o Palmeiras e agora com o vídeo do Felipe Melo, né, na verdade o áudio do Felipe Melo falando sobre os parceiros aí de time, né, tanto o Lucas Lima como o Patrick de Paula, ele falou aí numa entrevista pra TNT, falando o que que ele acha, né, um pouquinho do acontecimento, vamos ver aí o vídeo que, o áudio, né, do que ele falou aí pra TNT aí, da situação aí, e não esquece de deixar seu like e ativar o sino, demorou rapaziada? Vamos ver o vídeo aí, bora Batata, tacar na pele só aí pra nós. É bem complicado, é difícil devido ao momento e sobretudo o que aconteceu bem recente aqui no clube, né, a perda dessas três vidas, né, sabe, pra gente passa um, dois dias, três dias, dez dias, vai ficar a lembrança, a saudade, mas e a família, né, que perde? A dor da perda, ela é bem, bem, bem difícil. Erraram o Lucas Lima como o Patrick de Paula, erraram, né, eu creio que já foram multados, né, pelo que eu vi, o clube já multou, é, mas é bem complicado eu colocá-los na parede e, 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 e fuzilar cada um deles, é, é, já não pode voltar atrás, é entender que não, não pode repetir, principalmente pelo momento que a gente vive, né, que foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir, né, tivemos reuniões aqui dentro, a gente vai cobrar como, como líderes, nós vamos cobrar também, a nossa direção, o presidente, tão cobrando, né, mas são meus companheiros de, de trabalho, são atletas que jogam juntamente comigo no Palmeiras e não tenha dúvidas de que eu jamais vou deixar pra trás um atleta meu, né, então, é, vão ser criticado de forma justa, tem que ser criticado sim, né, eles tem que entender que eles erraram sim, mas eu como um dos capitães do elenco, como líder, jamais vou deixar um companheiro meu pra trás, né, então, é, aqui dentro, na hora de chegar aqui dentro, se a gente tiver que puxar a orelha, né, tiver que dar uma dura, como já tá acontecendo, a gente vai fazer, mas pra fora a gente tá sempre fechado, porque nós somos um grupo, e no grupo se ganha, quando ganha todo mundo, ganha todo mundo, quando se perde, perde todo mundo também, então, esse erro é o eu que nós temos que abraçá-los, né, e fazê-los entender que isso não pode se repetir de forma alguma, porque vidas estão sendo ceifadas por causa desse vírus, e a gente não pode dar mole, não, não pode dar mole até porque eu também tenho filho, eu tenho quatro filhos, um filho meu é asmático, tenho mãe, tenho pai, tenho avó, né, e eu jamais me perdoaria se eu trouxesse o vírus pra dentro de casa.